Olá, estamos aqui com mais um vídeo, meu nome é Felipe Bellini, sou professor da educação básica e hoje a gente vai conversar um bocado sobre Paulo Freire. A gente vai entender, eu espero, por que Paulo Freire é tão criticado, tão amado e tão odiado, de onde é que vem todo esse repertório de críticas positivas e negativas. Eu tenho um outro vídeo sobre Paulo Freire aqui no canal, onde eu explico que a pedagogia freiriana não é a pedagogia marxista. Sim, existe uma pedagogia marxista, existe uma pedagogia desenvolvida por Marx com alvos e que foi melhorada, reelaborada pelos pensadores correntes a Marx. Mas no caso de Paulo Freire, o que ele propõe é uma nova pedagogia. Só que eu não vou entrar nesse detalhe, já tenho um vídeo explicando isso ponto a ponto aqui para vocês. O que eu vou explicar hoje, aqui nesse vídeo, é a questão social. O que Paulo Freire, de fato, entregou de concreto e por que que hoje o atual governo ataca ele e se realmente são válidas ou não as críticas, no que que elas estão baseadas. Então, o fato de Paulo Freire ser extremamente criticado é bom. Ser criticado quando você é um pesquisador é excelente. E é justamente o fato dele ter sido muito criticado, tendo seu trabalho reescrito, reelaborado, repensado, complementado, que fez do Paulo Freire o pensador brasileiro mais citado no mundo. E um dos dez pensadores brasileiros, pensadores mundiais. Ou seja, a obra de Paulo Freire, hoje, contemporaneamente, dos autores contemporâneos, é relembrada em guias de filosofia, em guias de sociologia, em livros científicos, em livros educativos. Ela é estudada por políticos. Por quê? Porque ela traz um grande acervo e uma nova forma de pensar. Uma manifestação que depois se tornou o que a gente chama de pedagogia crítica, dentro do processo de pedagogia progressista, mas, dentro também, de uma novidade na maneira de se colocar com o aluno, de ouvir o aluno, de pensar o aluno. Antes da gente chegar lá, a gente tem que entender quando foi que o Paulo Freire apareceu para o mundo. Porque o Paulo Freire, ele não apareceu agora. Ele não é assunto do YouTube recentemente. Ele é assunto de pesquisadores e de políticos desde a década de 60. Em 60, em uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, chamada Angicos, o Paulo Freire desenvolveu, não, colocou em prática o seu projeto de extensão da universidade, que propunha alfabetizar adultos do campo de uma maneira rápida e efetiva. A gente reconhece os métodos de alfabetização pela repetição. O que Paulo Freire trouxe não foram as frases simples e descontextualizadas, mas o discurso direto para a realidade do que a pessoa precisa, que é muito parecido com o que você faz na internet ao procurar um vídeo como esse. Paulo Freire, então, tira a artificialidade do ensino, que existe, que retornou durante a ditadura pelo tecnicismo, e diz assim, opa, vamos trabalhar a alfabetização a partir da perspectiva e necessidade do aluno. Com isso, ele traz o aluno e a realidade do aluno, local no qual o aluno habita, e propõe, durante o processo de alfabetização, o mais basilar da educação, uma forma rápida, a partir de temas e palavras geradoras, que os alunos conhecem e querem aprender a escrever, para poder escrever outras. Paulo Freire, então, apresenta, a partir do que sua plateia diz, as palavras de seu interesse, mostra a ordenação fonética, e a partir do reconhecimento dos fonemas e sílabas, essas pessoas, ao compreender essas palavras, passam a replicar o processo nas demais. A alfabetização de Paulo Freire continua sendo uma alfabetização fonética. Opa, peraí, isso aconteceu e foi rápido? Foi, foi muito rápido. Em uma semana, as pessoas já conseguiam replicar o processo de alfabetização. Daí, era questão de caligrafia, de repetição, de processo. Isso foi um sucesso tão estupendo, que no governo da época, que era, sim, um governo muito polêmico do João Goulart, o Paulo Freire conseguiu iniciar o que a gente vai chamar de Plano Nacional de Alfabetização. Ele foi convidado pelo governo federal a auxiliar na implantação do seu método de alfabetização a partir de 20 mil núcleos de alfabetização, pouco mais, um pouco menos, que, na verdade, poucos realmente existiram, porque, embora, sim, a política fosse muito bacana, houvesse uma prova de que o método funciona, o método de Paulo Freire foi interrompido pela ditadura militar. Em 1964, o governo militar assume, através de um golpe civil, que depois vira realmente um golpe militar, eles interrompem o projeto de Paulo Freire e passam a perseguir até que Paulo Freire sai do país. A primeira coisa que eles fazem é interromper esse processo de alfabetização. E daí, o que a gente tem que entender desses dados? Durante o processo da ditadura militar, Paulo Freire foi considerado, pela ditadura militar, um, entre aspas, doutrinador de um projeto que ele desenvolvia na sociedade a partir da universidade pública para levar a alfabetização para pessoas do campo, ou seja, ensinar a ler e a escrever, que tinha muitos resultados no ensino efetivo de leitura e escrita, para adultos, mas era o suficiente para, interrompendo o processo, trazer o Mobral. O Mobral retirava essa ideia de falar sobre a realidade do aluno, dos alunos proporem as palavras que gostariam de aprender inicialmente, o início das discussões, e voltava com as frases prontas. Não era apenas uma questão fonética, porque a alfabetização do Paulo Freire, naquela época, era pensada como uma alfabetização fonética, mas era garantir que o que fosse para a sala de aula era o que o ensino tecnicista, a ditadura, quisesse que ia. E a preocupação era tão profunda que vinha desde a alfabetização. Esse caso é tão provado estatisticamente que, no período da ditadura militar, a alfabetização no Brasil só regrediu 3%. Na verdade, varia, os dados por pesquisa, então ela vai variar de 7% a 3%, então 7% durante 24 anos foi o ápice do combate à alfabetização durante a ditadura militar. Durante todo esse processo, eles não conseguiram ter sucesso, mas a partir do momento que entraram os governos civis, com a obra de Paulo Freire, com as metodologias novas de alfabetização, entendendo que a necessidade de trazer o protagonismo do aluno e o pensar do aluno para os processos todos do aprender e se educar, fizeram com que houvesse um salto de educação. Então, 24 anos durante a ditadura militar, 3% a 7% de evolução, de alfabetização. Quando a gente vai para valores percentuais absolutos, durante os governos civis, com todos os problemas que houveram, a gente cai de 30%, de 33% de analfabetos no Brasil para, em 2012, 8%. Ah, Felipe, era o método Paulo Freire que estava sendo aplicado? Não necessariamente. O que houve foi uma liberdade do modo de alfabetizar, permitindo que os professores, sim, trouxessem as correntes construtivistas que dão protagonismo para o aluno e que pensam na realidade do aluno, e as novas reverberações dos ensinos e das ciências do Paulo Freire. Com isso, a gente tem uma construção em potencial que fortalece a proposta de alfabetização. E há realmente um investimento maior e mais maciço no combate à alfabetização que evolui ano após ano até que chega no primeiro ano do governo Temer, quando o governo, quando o Temer assume como presidente do Brasil e esse número estagna, começa meio que a regredir porque há o pausar, a parada dos processos de políticas de alfabetização nesse processo. Felipe, então, se Paulo Freire é tão bom, por que que ele incomoda tanto? Bom, existem dois grupos de pedagogias fortalecidas no Brasil, as pedagogias liberais e as pedagogias progressistas. Nas pedagogias liberais, que era o que se pensava até 1960, o que nós tínhamos era a escola formando cidadão para uma função. Em geral, essa função era específica e quem determinava era a escola. A partir de 1960, com a evolução da imprensa, depois em 70, com a rádio, depois em 80, com a explosão das revistas, a possibilidade de você comprar uma revista que você gostasse e tivesse acesso à informação, em 90, com a explosão da informática que vem evoluindo até hoje e agora com a democratização da internet, entendeu-se que o aluno tem, além da própria realidade do que ele vive, a condição de pesquisar e ver e ter acesso aos próprios conteúdos de interesse. A escola, então, teve que se remodelar. Isso começou antes, começou lá em 50, 60, e veio constantemente com transformações. Durante esse processo, a escola passou a ser uma escola de todos, um grupo democrático, onde o professor ora é professor e ora é aluno. O professor ouve e o aluno fala também. Essas novas funções e possibilidades foram prematuramente debatidas e estabelecidas por Paulo Freire no seu método. Ah, mas Paulo Freire tem uma leitura fácil. Sim, Paulo Freire é um cientista fácil. Ah, mas Paulo Freire usou centenas de inspirações de outros autores citando e não citando. Sim, você faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro você cita um jornalista, você cita um fã de quem você é no YouTube, o tempo inteiro você fala o que alguém falou como se fosse a sua voz também. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Acontece porque a gente recebe o discurso, reaprimora e realoca. Não estou dizendo que Paulo Freire é o meu autor predileto. Longe disso, porque não é. Mas ele é sem dúvidas um importante autor da educação. E que vai trazer no seu método inicial da alfabetização e depois no seu livro Pedagogia do Oprimido a discussão de liberdade do pensar. Em 60, será muito estranho mesmo para a população brasileira. Como assim o aluno vai dizer o que quer aprender? Como assim o aluno vai dar os temas geradores, as palavras que ele quer aprender durante a alfabetização? Quem sabe é o professor. Não, quem sabe é o aluno. Só que com as correntes progressistas há um deslocamento da escola. E olha que eu me acho um professor muito mais de tendências pedagógicas liberais. Mas as correntes progressistas trouxeram para a educação no Brasil evidentemente com materialidade a realidade da pessoa pensar sobre quem diz o que ela deve pensar. Então há um alvorecer da consciência. Eu penso no que me dizem para fazer e eu digo isso está certo ou isso está errado. Que é algo que você faz o tempo inteiro. Que é algo que você que não gosta do Paulo Freire que possivelmente está assistindo entende e vem aqui ver um vídeo como o meu para dizer assim eu concordo ou não concordo com essa pessoa. Há aqueles que vêm intencionalmente para dizer eu vou derrubar os argumentos desse cara. Há aqueles que vêm intencionalmente para dizer assim esse cara não sabe o que está falando. Mas você ouve você reflete você vê o que funciona. Isso que a gente está trabalhando com o vídeo de fatos. Né? Então essa pedagogia crítica que surge ela se estabeleceu em verdades ancoradas à época. O aluno querendo falar o aluno tendo espaço de fala que fala sobre a realidade de fala que fala sobre a voz do aluno. Ensinar então se tornou um processo empático e o professor passa a assumir novos papéis. Esses papéis do professor são justamente eu sei que eu preciso ouvir. Eu sei que a aula que eu dou aqui nessa sala de aula não vai ser a mesma para a outra porque a realidade desses alunos interfere as dúvidas deles interferem os temas de interesse deles interferem. Tudo isso modifica o cotidiano das aulas e traz cada vez mais a interferência da realidade do estudante para a sala de aula. Mas Felipe o método Paulo Freire é um fracasso total está provado que existe está provado? Paulo Freire fez o seu teste e provou o seu experimento e escreveu sua tese em Angicos. Paulo Freire durante a ditadura militar visitou diferentes países Chile Estados Unidos Suíça Cuba Bolívia durante suas viagens ele conseguiu convencer muita gente sim mas pessoas que pensam pessoas que dizem se concordam ou não concordam Paulo Freire bate de frente nos Estados Unidos com Dewey que propõe uma pedagogia de projetos mas continua sendo positivista ambos os autores são importantes para as novas pedagogias porque o tempo inteiro a gente vai reconstruindo melhorando e um professor ele não é um filósofo a pedagogia de Paulo Freire não dita o que todos devem fazer se pega o que ele pensa se pega o que os outros autores pensam e é trabalhado se você for fazer uma prova de concurso público para professor uma licenciatura você vai estudar uma disciplina chamada tópicos de pedagogia ou introdução à pedagogia que vai revisar todos os autores que fomentaram o pensar na educação e daí a gente tem Conte a gente tem Dewey a gente vai fazendo um passeio desde os filósofos gregos antigos até então ah mas eu não vi isso muito bem na minha graduação não você viu tópicos e daí você vai se aprofundando é assim e é por isso que alguns passam em concursos e outros não é por isso que alguns conseguem determinadas posições e outros não é por isso que as aplicações variam porque você lê mais de um autor ou de outro o que não pode acontecer são esses ataques à educação e esses ataques à educação hoje em dia tem acontecido por demais e tem me preocupado enquanto educador de escola pública enquanto educador de escola privada enquanto pessoa que sabe já deu palestra já deu curso sou convidado para falar que tem um videocast diário aqui conversando com vocês ataques como Paulo Freire não acrescentou em nada para a educação o que o Olavo de Carvalho fez dando a entender que o Paulo Freire era responsável pelas estatísticas de educação lá do período da ditadura quando ele estava fora do Brasil quando a ditadura trocou e cancelou o método de alfabetização dele quando a gente ouve o nosso presidente dizer que o Bolsa Família e os alunos do Bolsa Família tem o pior rendimento da educação quando é justamente o contrário eles são os maiores medalhistas de olimpíadas os maiores medalhistas de projetos quando a gente escuta o nosso presidente dizer que a pesquisa no Brasil é pífia e que as universidades públicas não produzem pesquisa enquanto a McKinsey produz quando a McKinsey nem está e não estou dizendo que a McKinsey é um aniversário ruim a McKinsey nem está na lista de universidades que mais produzem resultados de pesquisa e mais desenvolvem pesquisas na América do Sul enquanto a gente tem a imensa maioria das universidades públicas nessa lista e a gente tem apenas uma universidade particular nessa lista que é a PUC isso é assustador pesquisa educação o que se fala sobre importa e o que me assusta é que o Paulo Freire é um cavalo de Troia na boca dos espertalhões é muito fácil atacar o Paulo Freire para dizer que a educação brasileira não presta é muito fácil atacar os pensadores da educação nacionais e dizer que eles são incompetentes quando eles fizeram lá sua graduação seu mestrado seu doutorado experimentaram foram testados quando eles estão em sala de aula o tempo inteiro em condições mínimas de trabalho não estou falando dos professores universitários mas sim dos professores da educação básica eu dou aula há 10 anos é a primeira vez que eu tenho uma escola que tem um forro e não é por causa do governo atual porque é uma escola com exceção é uma escola integral é uma escola que está participando uma política pública agora todos os últimos anos cara as escolas eram péssimas mas a gente professor botava o dinheiro a gente professor fazia a diferença a gente fazia a transformação atacar o Paulo Freire é hoje nesse momento quando não é para discussão de ideias atacar o Brasil é atacar a educação porque é um ataque construído em mentiras e perversões de pessoas que não entendem que manipulam os dados que não possuem o interesse com a verdade e que fazem com que propostas tão importantes como a dele que fizeram tanta diferença doença e que tem sim relação com a redução estatística do analfabetismo no Brasil choque mas é isso eu espero ter esclarecido algumas coisas aqui para você e se inscreve no canal e vem para os próximos vídeos tchau tchau tchau